E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou nesta quarta-feira a cassação do mandato do vereador de Curitiba, professor Galdino. A decisão atende recursos do Ministério Público Eleitoral, mas se houver recurso, Galdino pode ganhar o direito de exercer o mandato até a decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. O vereador foi condenado criminalmente em 2011 por desacato à autoridade, cuja pena é a detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias multa quando já exercia o mandato. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Uma frente fria avança pelo Paraná nesta quinta-feira e o tempo volta a ficar bastante instável no estado. Na região leste, o sol ainda aparece, mas fica entre nuvens. Em Aralcária, a temperatura mínima será de 12 graus e a máxima não passa dos 23. E o final da tarde de hoje foi marcado por uma manifestação dos taxistas da cidade em frente à Petrobras. Acompanhe aí. Cerca de 100 taxistas da cidade de Aralcária se reuniram na região da Petrobras hoje, por volta das 5h30 da tarde, para um protesto. Os manifestantes têm várias reivindicações, incluindo a melhoria nas condições do trabalho. Eles contam que investiram cerca de R$ 3 milhões em novos veículos recentemente, mas que falta segurança para exercerem a função. Além disso, também há denúncias sobre irregularidades no convênio dos taxistas com a Petrobras. E na edição de amanhã do Jornal Regional, você confere a matéria completa sobre o protesto, inclusive com denúncias graves envolvendo a empresa Petrobras. Veja daqui a pouco. Casa de Passagem é o destino de crianças e adolescentes em situação de risco. Próximamente, marcando as redes à Petrobrasные. Obrigado.